A história de um menino que vai vestir o fato de campeão. Miguel Menino chegou aos Leões com apenas 7 anos de idade. Em Alcochete cresceu, ganhou títulos, foi campeão de iniciados, conquistou estatuto entre muitas promessas leoninas, foi capitão em diversas ocasiões e por ali foi ficando. Até aos 21 anos. Uma ligação de 14 anos que está prestes a terminar. Sem uma afirmação plena, como por certo desejava, mas com um momento que poucos têm a oportunidade de viver, sagrar-se campeão nacional pela sua equipa de sempre, o Sporting. Esta a curta história deste talentoso médio, natural de Almada, que será premiado por Ruben Amorim com uma marcante presença que o colocará no lote de campeões, antes de um final de contrato que marcará a despedida dos Leões. Um caso que, convém lembrar, não é inédito, pois trata-se de um reconhecimento de Ruben Amorim. Agora será a vez de Miguel Menino. Um médio centro, habitual titular nos Bs, soma 23 jogos, 4 golos e outras tantas assistências, que estará no banco esta tarde, diante do Estoril, e deverá somar alguns minutos. Poderá haver uma ou outra situação, de um ou outro miúdo que cresceu aqui, estrear-se. Não será o Kenda, porque acreditamos muito que ele eventualmente será campeão no Sporting. Temos mais atenção aos miúdos que nos ajudaram muito nos treinos e se calhar não tiveram a visibilidade de outros e que, se calhar, também não estarão cá. Quem? O menino vai ser convocado, que ainda não. Ele terá tempo para isso, revelou Ruben Amorim. Adepto, se você sofre de disfunção erétil, quer que conheça o Rino Gold Gel. Rino Gold Gel é um produto de aprimoramento masculino projetado para eliminar problemas sexuais masculinos, incluindo baixa libido, falha erétil, disfunção erétil e tamanho peniano. Deixei o link abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Adepto Sportingista, subscreve no canal e ativa o sim das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club.